Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o TheRobinson de Manalha, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E também, rapaz, se não custa nada, você vem aqui, ó, no link, na Trovo, aqui embaixo no comentário fixado Tem também o link da Trovo, todos os dias sem lives de Warframe e outros jogos a partir das 5 horas Espero que você seja na Trovo, meu amigo E vamos formar um pouquinho de platininha? Vamos ver mais um modzinho bom aí pra ele tá ganhando uma platina Vamos falar sobre um mod chamado Blazer Quer ver? Vamos mostrar pra você aqui, ó Blazer, vamos ver quanto que tá custando esse mod aqui, tá? Blazer, isso aqui, ó, Blazer, tá? É um mod de escopeta, gente, tá? Opa, peraí Um mod de escopeta aqui, tá? Quanto que tá valendo isso aqui e como vai formar? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, então, o site O nosso site, opa, cadê? Peraí, aqui, ó Nosso sitezinho tá dizendo que é o seguinte Bom, no Warframe Market, tá? Ele tá custando hoje pra PC Ele tá custando, deixa eu até colocar aqui, ó Tá autenticado, ó 50 platina, hein? Quer vender mais baratinho? 49 Gente, só vende por uma platina mais baixo, tá? Então, nosso modzinho Blazer Aonde a gente farma ele, tá? Então, vamos mostrar pra vocês aonde tá farmando ele aqui Tem a chance É um pouquinho difícil É, um pouquinho difícil Mas Como diz, né? Warframe, né? Então, dá pra você formar platina em vários lugares Então, vamos lá Ah, deixa eu mostrar uma build pra vocês Rapidinho, tá? Vai ser bem rápido Ele é da Wisp, tá? É uma que eu uso pra poder fazer Apollo Tá aqui, ó Tá? Eu não vou Falar sobre a build Senão vai ficar muito longo o vídeo Vou só Ó, quem quiser copiar a build, gente Aperta o símbolo do Windows O Shift E a letra S Os três juntos Você consegue marcar direitinho, tá? Energy, Guardian Pode fazer outra build também, tá, gente? Só o que eu vou estar usando Tô usando uma Ogre Escuva, tá? De fenda É só fire rate, sabe? Assim, tira rápido Ó, o rei carga pra caramba Raio de explosão Cadência de tiro, tá? Beleza? Pode ser em qualquer outra build, gente Só esperem que eu tô usando, tá? Uma núcleo aqui também Posso deixar aqui lá Ah, vou deixar É que aqui eu fiz uma variação, tá? Tu só tira esses mods aqui, ó E tô usando uma Venka Prime Não voltei a usar ela, tá? Tá aqui, ó Tá com viralzinho Tu depois só tira o... Põe um crítico aqui no lugar Isso aqui vai ser bom, ó Se precisar usar, tá? Bom, gente Tem nossa live Tem sorteios, viu? Ó, pode ser aqui no lugar, ó Fica show de bola também Beleza? No lugar do rio, hein? Show? Tá? Tem sorteio diário na nossa live, tá, gente? Então quem quiser participar Nossas livezinha aí Se estira às 5 até Às 11 e pouquinho Tamo fazendo um live Bom, seguinte Esse mod Blazer, gente Ele cai nas missões de pesadelo Tenta fazer as missões mais altas, tá? O que seria pesadelo? Se você passar o mouse aqui, ó Netuno, tá vendo, ó Também tem um símbolozinho, ó Olha lá É pesadelo, tá vendo, ó Interferência, tá vendo, ó Vamos pegar um outro aqui, ó Em Elis Elis tem? Tem, ó Extermínio, tá vendo? Vou pegar aqui Vou dar um clique aqui, ó Tá, ó Aí você tem aqui Pesadelo E tem também Extermínio, tá? Vai nessa missão de pesadelo, tá? Eu vou fazer Deixar o jogo fechado aqui, ó Pra fazer rapidinho Pra mostrar pra vocês Tem a chance de vir, tá? Então o que acontece? Se você vai fazendo missão Cada planeta tem uma missãozinha De pesadelo E eu não sei Agora eu não lembro, gente Quem puder deixar aqui no comentário Eu não lembro se as missões mais fracas Se tem a chance de cair em todos os planetas Ou nas missões mais altas Tem mais chance Não sei, né? Bom, tô com minha alga lizinha aqui Tô com meu wisp Beleza Vamos aqui meter bala É Extermínio? Tá, vai ser rápido aqui, ó Ó A missão de pesadelo Ela tem... Sempre tem um diferencial Tipo assim, ó Você toma dano Na vida direto Você não pode jogar magia, tá? Beixe, eu não peço Tá bravo E essa... Essa ogre em si Ela é legal por quê? Tá vendo, ó Você atira, rapaz Você nem pergunta quem tá na frente, viu? Vai atacando Atirando Libra É uma arma curva, né? Então você tem que farmar Oi, 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 oi Sai daí, não É muito bravo Fica aqui, olha Pera que dá uns papinhas Nessa cara Vamos lá Lá, chutuquinha Olha Chutuquinha Ah, graças a Deus Vamos lá É externo, né? Batava o bicho? 120 Rapidinho Pra ter uma ideia Com o custo Vem outros mods também Tá, gente Até se o que cair aqui A gente vai dar uma Bisonhadinha Para o que vale Esse mod Para o que cair Tem vários mods Até pra dentro, tá? Porque o pessoal sabe Que eu não edito o vídeo Então aqui, rapaz É no ao vivo Quase, né? Vamos lá Acho que é quase ao vivo, né? Vamos gravar Ao vivo Pronto, ó Uma extraçãozinha Um metro E eu vou tomar um Uma coisa interessante Pra vocês Na missão de pesadelo, tá? Ela tem uma Rotaçãozinha Só cada uma hora Quando você fizer A missãozinha de pesadelo Não dá pra você fazer várias E eu acho Cada hora Se não estiver enganado Hora em hora Ela reseta Vamos lá Vou vir pra cá Tá, ó Finalizei a missãozinha de pesadelo Com o mod que veio Vigor Vigor Normal E o point blank Não é Foi isso que veio? Foi isso que veio Tá? Ó É isso que dá mais escudo E não vale quase nada Vigor É Não precisa de Vigor, né? É Não vale muita coisa, não Vamos ver O que aconteceu agora Ó que interessante, gente Ó Se eu vim agora Lembra que foi em séries Que a gente fez? Em Eris Se você vim aqui, ó Não tem mais pesadelo Por quê? Ela tem uma rotaçãozinha Acho que é cada hora Que ela muda, tá? Vamos ver se tem alguma outra Aqui em Urano Espionagem Vamos fazer mais uma aqui Rapidinho Que foi tão rápido Ó lá Pesadelo, ó Modo vampiro Grinny Vai, vamos lá Mais uma rapidinho Pra vocês verem Ó, vou fazer espionagem Com a nossa Com a nossa Whisper, hein? Vamos lá Pra terminar aqui Né? E eu sei o que acontece Você vai perceber Que o que você vai fazendo Eu acho Que é hora em hora Que ela volta Pro mesmo planeta, tá? Quase 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 certo Que é hora em hora Se for branco Porque eu fiquei cego Tá, vamos lá Vamos ver Aqui eu acho Que você não pode Falhar nenhuma É o A, né? É, aqui Aqui nós temos Sentientes Aqui Vamos lá Cadê rapidinho Cadê Eu tenho um atalho Zinha aqui Vai com Y Opa, Y Vamos lá Vocês aqui E E Funcionou o alarme Tudo bem Então não pode falhar, né? Ok, vamos lá Ah, eu não tenho Ah, eu não tenho Eu não tenho A séria Eu não posso usar o Y É, é Aqui você não pode usar o Y Mas foi, né? O Y é um atalho Que a gente usa, tá, gente? Peraí Ah, foi pra cá Foi pra cá Ah, não posso usar Eu fiz um U, né? Vamos lá Eu acho que ele não pode Falhar nenhum Ah Espero que não E aqui é Urano, né? Vamos lá Vamos lá Só pra vocês verem Como vai acontecer Uma missão Vamos saber O que acontece Aqui, ó Tem um atalho Que a gente usa Pra fazer Tipo uma Uma Ah Tipo Aquela chavezinha, né? Automática, né? Você pode decontifiar automaticamente Mas aqui não Pelo jeito Lembrando, né? Como é pesadelo, né? Você tem Um Fator que é Tem que ser na mão Eu tô com um modzinho Que ele dá Essa criação, né? Ele tem a chance De fazer rápido Isso aqui Peraí Vamos ver Isso aqui Deixa eu ver Se eu lembro Isso aqui Faz tempo Desceu Ah, isso aqui tem Um bagulhinho ali, ó Pra destruir Deixa eu só Ele assoprar Matos, atira ali, ó Tem mais Não tem mais Isso aí, isso aí Aí que você pode tratar Ah Isso aí, isso mesmo? É isso aqui, ó Aí esse aqui Você não pode subir direto Só por ali, ó Ó Quantas luzinhas Só ali Vai entrar, pá Tá Não tem só fazer Fazer contendo ali, ó Errei 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 Não, tudo aí Tem uns tempos aqui ainda Ah, não Ó Foi automaticamente Ele tem a chance De Completar isso aí Automático É um Eu mostro Ele é na Parazon É um modzinho Vamos lá Faltou mais um E bem urano Que é chatinho, né? Tudo bem Ah, você pode também Vim com os amigos, gente Que quiser fazer um pesadelo Chama um amigo Tá junto com ele, entendeu? Até mais rápido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, detalhe, gente Na nossa live Como funciona a nossa livezinha A maneira que tá aqui Assistindo o livro até aqui A cada 5 minutinhos na nossa livezinha Você vai ganhar uma moeda Entendeu? Essa moeda Você usa Para tocar com bilhetes e sorteios, né? E também Para estar conseguindo Juntar moedinhas Para tocar com bilhetes na nossa lojinha Tem bastante item lá O próximo aqui é chatinho Viu? Ei O próximo aqui é chatinho Rapaz Eu não sei como eu vou fazer Ele vem de Wisp, né? Esse aqui é chato Porque esse aqui eu tenho que fazer Certinho Sem o bichinho me ver Como ele não vai me ver? Cadê? Tá ali, ó Tuquinha, tu tem que ficar pra cá Opa Passa aqui Não pode me ver A gente posta Peraí Peraí Costa Vem Outro Opa Esse aqui vai dificil Isso aqui Viu? Isso aqui tem um lugar Que eu posso ir Pra ir na minha E agora E agora Vamo lá Ó O mais chatinho Eu fiz sem Errar Viu o que tá fazendo Com qualquer personagem Mas não é difícil O bichinho aqui Não é fácil não O legal é um Loki Um Kong Uma Ivara O próprio Limbo, tá? E quem veio aqui? Como é que veio? Essa liçãozinha Ó Esse aqui vale a pena Será que vai valer? Vamo ver quanto Faltina vai isso aqui Fígido de Blast Escopeta Esse aqui Vamo ver, hein? Essa aqui vai valer Alguma coisinha Vou dar uma olhadinha lá Vamo ver Nossa No nosso Atirando em um mod Vai no outro Vamo ver lá Vou dar uma olhadinha aqui Quanto custa esse mod A gente tá pegando o blazer, né? Quem sabe a gente pega um melhorzinho agora, hein? Já pensou? Que sorte Vamo lá É... Frigid Blast Frigid Blast Quanto vale? É... Mais ou menos Não vale Muita pena É 10 platininhas, né? É... Tira gostinho Tá bom Então, gente O melhor mesmo É você procurar lá Conseguir o outro lá Você vê que... Bom Você vê, né? Né? A gente quer o outro, né? Mas tá bom, né? 10 platininhas assim De boi Nessa gente Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Então, essa é a maneira Você conseguir Mas procura esse mod aqui, gente, tá? O blazer, tá? Vamo lá Vou pôr aqui de novo aqui Que é mais ou menos, tá? Então, nós estamos à procura Do blazer O blazer Esse aqui Beleza? Blazer Opa Peraí, blazer Show de bola? Esse modzinho aqui Que é ele que vale A nossa 50 platinas Você viu que tem outros mods Também ali que caem, viu? Então Então, isso aqui por enquanto É o que tá dando mais platininha, falou? Espero você na live Deixe o like no vídeo Até mais, tchau E aproveita pra poder ganhar Umas platininhas aí Que dá Em grão em grão, rapaz Galinha de papo Tchau Deixa o like Tchau